Doutor Dimas, o que esperar desse relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas que deve ser apresentado amanhã? Bem, do meu ponto de vista, não vai ser nada. Pode deixar, olha, não pudemos chegar à conclusão definitiva, como qualquer outra coisa. Agora, o presidente do PL está sendo contraditório, porque ele disse que elegeu a maior bancada federal do deputado, elegeu a maior bancada do Senado, o partido dele cresceu nas eleições e fala que não concorda com o resultado. Eu perguntaria para ele, bom, então a bancada que você elegeu não vale nada. Ou seja, é vitorioso nas eleições, vangloria que quer fazer presidente do Senado, que não vai fazer, não fará, que é a maior bancada, vai para a oposição e questiona o resultado. Ou seja, então ele não está contento com a bancada dele, acha que o resultado que elegeu a maior bancada do seu partido é o resultado que ele não concorda. Então, é o seguinte, amanhã virá um relatório que vai sinalizar algumas coisas, mas efetivamente, como diz um candidato a presidente, um ex-presidente, não vai levar a nada. A oposição de 99 deputados do PL, mais o capital político do presidente Bolsonaro, podem dar trabalho para o governo eleito? E o que significa presidente de honra do PL, que agora será o presidente Bolsonaro a partir do ano que vem? É, o Valdemar da Costa Neto, ele é o dono do partido, o PL, há tempos, isso não é de hoje, já era no governo Lula, continuou sendo, e lhe deu uma presença de honra para o Bolsonaro, que basicamente é o que a gente chama de renda em Inglaterra. Ele não tem função, não controla nada na máquina partidária, não controla orçamento, não controla programa, não controla nada. Mas vai ter lá um lugar de honra até os projetos deixarem de estar convergentes, do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, ele está no governo desde os anos 80, ele nunca foi oposição. Ele tem uma bancada, basicamente, de deputados que vivem dessa relação de troca com o poder executivo. Então, assim, é uma experiência nova, ele está falando duras, falas que ele fez agora foram duras. Eu acho que o Dimas foi em cima nessa questão de ter alguma dúvida sobre a urna é patético, está certo? O cara que ganha as eleições, falar que desconfia das eleições, ele está dando um tiro no pé, está certo? A mesma coisa do Bolsonaro, que venceu nas últimas eleições e desconfiou do resultado, que ele foi revencedor. Então, assim, é de uma idiosincrasia atroz. Mas eu diria o seguinte, a gente precisa lembrar que duas coisas, Valdemar da Costa Neto e PL nunca foram oposição e nunca sobreviveram como oposição há muito tempo. Pode ser que tenha alterado. E dois, o Bolsonaro está no décimo partido, na última vez que ele entrou num partido para as eleições, que foi 18, no PSL, ele saiu do partido, acho que um mês depois de tomar posse, porque ainda se desentendeu, porque o projeto é diferente. Então, assim, podemos ter uma história nova, o PL na oposição e o Bolsonaro dentro de um partido. Não vimos nos últimos 30 anos. Pode ser que seja. Agora, eu acho importante ter uma oposição organizada, séria, programática e organizada. Não acho, infelizmente, que é o PL, mas é importante para o Brasil, para qualquer democracia, ter uma oposição estruturada, programática e séria para fazer contestação e controle de governo.